E olha, outro assunto que continua no centro das discussões é o aumento insignificante do salário mínimo. Mais de uma semana depois do anúncio, tem muita gente que ainda não digeriu a ideia de ter um aumento de apenas R$ 17. O novo salário mínimo já está valendo e ainda é assunto nas ruas. Saiu de R$ 937 para R$ 954, um aumento que não atinge 2%. Afinal, o que dá para fazer com R$ 17? Você não faz nada com isso, é um salário para dizer que nem deu aumento. R$ 17 para quem trabalha hoje, 8 horas para mais por dia, não tem um significado nem um pouco relevante. É um aumento, não deveria nem ter dado, já que é um aumento irrisório desse. Tem os trabalhadores aí trabalhando sol a sol, eu acho que eles deveriam ter um aumento melhor. Fomos até um supermercado para conferir o que realmente é possível comprar com esse valor. Apenas alimentos básicos como arroz, feijão e óleo já superam o aumento do mínimo. Resultado que não agrada nem um pouco os consumidores. Já vim do supermercado com R$ 17 não dá para comprar nada. Só se for meio quilo talvez de carne moída. Está bem cara as coisas. Eu comprei um arroz, um feijão e um óleo e deu R$ 18,29, não deu quase nada. Aí ou comem ou pagam as coisas. O aumento do salário mínimo acompanha o índice oficial da inflação, que deve chegar a 2% em 2017. No entanto, o reajuste considerado baixo pelos especialistas afeta diretamente os aposentados e pensionistas do INSS. A grande maioria dos aposentados da área rural, que são milhões, eles recebem o salário mínimo. Então, quando você tem um aumento do salário mínimo, mesmo que aparentemente é um aumento pequeno, de R$ 17 em relação ao mínimo passado, ele tem um reflexo negativo em cima das contas do INSS. É o caso do seu Antônio e da dona Osmarina. Eles moram na zona rural de Aracatuba, Noroeste Paulista, e não gostaram nada do reajuste aplicado este ano. Não significa nada isso daí. Para o senhor, R$ 17 e nada é a mesma coisa? É, nada é a mesma coisa. Não dá nem para comprar um quilo de osso lá no mercado. Isso aí é uma decepção. Isso para mim é uma decepção, porque quantos que estão recebendo isso daí, o mesmo que eu estou recebendo? Isso aí é para indignar qualquer um.